Hélio Barros, desenha e pinta desde os 5 anos de idade, autodidata, que nunca cursou escola de artes. Tem o seu nome no dicionário dos artistas brasileiros, MEC, desde 1971. Sempre utilizando técnica própria em olhos sobre tela, bico de perna, nanquim, aquarela, crayon, lápis, aguada, pirogravura, pastel e esculturas em madeira e pedras. Seus temas principais são retratos, nus, palhaços, cavalos e artes sacras. Esta pode ser a última oportunidade para você adquirir obras exclusivas diretamente do artista plástico, desenhista e ilustrador Hélio Barros. Segue um videoclipe, mostrando apenas os detalhes da sua técnica própria em algumas obras. São diversos pontos que ao se unirem formam o desenho, não somente traços como todos fazem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL